A onça brisa é um dos animais mais conhecidos da nossa cidade. É uma onça que nós temos no zoológico e hoje é considerada a onça mais velha do Brasil, segundo pesquisadores. Ela foi criada desde pequeno, ela já nasceu em cativeiro e foi abandonada pela mãe, assim como a mãe dela também, lá no zoológico de Sapucaia, foram criadas na mamadeira. Essa semana, segunda-feira, nós tivemos que fazer um procedimento de alto risco. Devido à idade, ela teve que ser submetida a uma anestesia geral para que fosse cortada as unhas. Então, as unhas começaram a crescer, a gente, toda a equipe do zoológico vinha monitorando, porque a gente sabia que uma hora ia ter que ser cortada as unhas. Porque devido à idade, ela com artroses, ela não estava mais afiando as unhas nos troncos que a gente coloca dentro do recinto. Então, que nem os gatos, porque o gato quando caminha, ele não encosta a unha no chão, não existe esse desgaste. Aí, começou todo um preparo para ela aguentar, suportar bem a anestesia. Nós começamos a dar vitaminas, vermífugo, preparando ela para que ela conseguisse ser anestesiada com a maior segurança possível. Vocês imaginem anestesiar um animal com 21 anos, uma onça, sendo que a idade média delas variam de 15, 18 anos em cativeiro. Na natureza, elas vivem, acredita-se que elas vivem bastante menos. Então, nós fizemos uma anestesia geral. Ela teve todo aquele trabalho de equipe. Ela foi, nós demos primeiro um tranquilizante no recinto. Ela ficou tonta. Daí, como é uma onça muito mansa, ela foi de fácil manejo. Nós conseguimos transportar ela já praticamente anestesiada. E foi para o ambulatório, como é um procedimento que não é uma coisa assim que tenha que ser feito em um ambiente com sala cirúrgica, esterilizada. Então, pode ser feito, é um procedimento que pode ser feito em ambulatório. Então, juntamente com o doutor Diego Cardoso, meu colega, nós fizemos esse trabalho com toda a equipe do zoológico. E muito emocionante também, sabe? Ver a maneira como ela estava sendo tratada, com o maior respeito, né? Uma pessoa, como se fosse uma pessoa idosa. E ela é uma idosa. A mais idosa do Brasil. Então, era uma responsabilidade muito grande de toda a equipe. E nós, graças a Deus, conseguimos fazer esse trabalho tudo tranquilo, sem nenhum imprevisto. Mas, para que isso acontecesse, então tem que ser feito todo um planejamento. Tipo de material que tem que estar disponível, equipamentos, oxigênio, medicamentos para reverter um quadro de parada cardíaca. Então, a onça brisa foi anestesiada e correu tudo bem, o procedimento tranquilo. E nós aproveitamos, como sempre a gente faz, para fazer limpeza de tártaro, para limpar os dentes. Ela já está muito mal de dentes, os dentes já estão gastos devido à idade. Coletamos sangue, esse sangue foi feito exame, hemograma, funções hepáticas, funções renais, para que a gente consiga avaliar como estão os demais órgãos para ver a quantidade de proteína, se a gente pode aumentar ou não, e ver o estado de saúde dela. Lamentavelmente, nós notamos que ela tem já vários nódulos nas mamas, possivelmente sejam tumores, que é bem frequente isso em onças, devido à idade. E ela foi criada, todo mundo sabe que ela foi criada na minha residência, porque ela nasceu, a mãe abandonou. E eu agradeço a Deus por ter essa chance de ter convivido com esse animal belíssimo, a rainha das florestas do Brasil, a onça pintada. Aproveito para fazer um apelo para que o pessoal, onde encontrar uma onça, que não mate. É preferível, às vezes, que perca alguma reza, algum bezerro, do que matar um animal tão lindo como esse. Vamos preservar a nossa fauna e isso enriquece o nosso Brasil. Até a próxima!